Fala aí meus lindos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar de joguitos aí que perderam o seu hype antes mesmo de sair. Eles criaram um certo hype no começo, a galera animou e tal, mas conforme foi passando o tempo antes do jogo sair a galera já foi desanimando. Alguns desses jogos ainda não foram lançados, mas a galera já desanimou e outros já sim saíram e até um tempo já, mas que foram perdendo a hype da mesma forma antes do seu lançamento. Lembrando a todos que a nossa caixita dos jogos Soul já estão disponíveis para você adquirir, vem Blues, Action Figure, Cubinho, Ima de Geradeira, então acesse sempre o meu link na descrição e participe do nosso grupo de promoções de jogos, a gente sempre está postando as melhores promoções de tecnologia também, consoles, etc, está tudo aí na descrição rapidinho para vocês acessarem e vem comigo para o vídeo. Vamos começar com um projeto que foi ali dos mesmos idealizadores do Payday 2 e que quando foi anunciado foi um trailer que deu muita view na época, lá em 2014, que foi o Overkill The Walking Dead. O trailer inicial chamou muita atenção porque tinha aquela ermita lá, a Lucille, que é famosa da série, e em 2014, The Walking Dead era hype, eu acho que qualquer coisa falava um pouco de The Walking Dead, a galera hypava e muito ainda, né? Hoje em dia a galera até já esqueceu bastante, enfim. E aí, né, o jogo foi tendo diversos problemas depois do seu anúncio, ele foi anunciado para 2016 e acabou sendo adiado algumas vezes até finalmente sair em 2018. Mas o jogo, ele manteve um hype, seja pelo trailer inicial, né, que chamou muita atenção da galera, hoje a gente olha um trailer bem simples, tanto quanto os trailers de cinematics que apareciam apresentando os personagens do jogo, era algo muito bem feito, né? Vocês estão vendo aí, pô, até hoje quando você olha isso daí, esse negócio de 2016 e 2017, até hoje é um trailer bonito e eram trailers bem feitos com temas e histórias interessantes, o que hypava a galera. Entretanto, o jogo foi se aproximando da data de lançamento e começou a dar problemas, né? E a hype foi diminuindo da galera, seja pelos adiamentos, seja quando eles lançaram um beta. Que aí, simplesmente com aquele beta, todo mundo perdeu a hype e falou, esse jogo vai ser uma grande de uma furada. O beta era muito zoado, faltava muitas mecânicas e algumas customizações básicas no computador, como você modificar atalho de tecla e configurações mesmo de performance. E quando o jogo saiu, de fato, foi isso. O jogo, ele era extremamente repetitivo, os mapas eram muito repetitivos e faltava muita coisa ainda pra esse jogo ter lançado, né? Ah, vale mencionar que o jogo teve mudança de engine duas vezes, os caras mudaram a engine duas vezes. E mudar a engine é, basicamente, reaprender a mexer num programa de novo, o que gera mais problemas e atrasos, né? Então, o jogo já foi caindo a hype, conforme a galera foi vendo os problemas, né? Foi vendo os delays, saiu o beta, o negócio, ele falou, putz, isso aqui vai ser problemático. E a hype acabou do jogo antes dele sair. O jogo vendeu bem mal, por sinal, né? E deu vários prejuízos, ele foi cancelado ali depois, né? Eles pararam de dar o suporte logo tempo depois ali. E foi algo bem ali puxado pra desenvolvedora e pra publisher que teve que, né, dar uma puxada pra erguer, né? Agora estão fazendo o P&D 3 ali e o P&D é um bom jogo, vamos torcer pra dar tudo certo. E nós temos um jogo aqui que eu mencionei aqui esses dias, né? Ele foi quase o jogo que me deu ideia desse vídeo, mas na verdade não foi ele. The Day Before, o jogo que foi um, dois, ou o mais jogo ali, mais desejado na lista de desejos da Steam. Um jogo que muita gente ainda tá meio que hypando, tá? Mas o hype dele, conforme vai acontecendo as coisas, vai declinando, né? O primeiro anúncio do jogo, galera, pô, falou que negócio maneiro, um jogo de sobrevivência parecido a princípio com DayZ. Os cenários bonitos, um mundo aberto ali, né? Cheio de coisa pra você fazer no mundo de sobrevivência mesmo e online. Dava aquela vibe de realmente um mundo real, pós-apocalíptico e tal. Conforme o tempo foi passando, as coisas começaram a parecer mais esquisitas, né? Como os trailers ficando um pouco mais genéricos e os jogadores meio querendo saber o que de fato ia ser a gameplay desse jogo. Sendo que as coisas mostradas eram apenas coisas bem básicas e que não parecia muito real, sabe? Parecia algo feito apenas pra mostrar um negócio que não era aquilo. E aí, né, a galera começou a ficar bem duvidosa com esse jogo e bem com o pé atrás, perderam muito o hype. E o estopim foi agora, onde a empresa adiou lá pro final do ano o game. E a gameplay que eles iam mostrar também foi adiada por problemas no nome. Que parece que alguém registrou o nome. A gente comentou um pouquinho completo sobre este caso aqui em alguns vídeos atrás aí. É só vocês voltarem que vocês vão ver. E aí, óbvio que a galera começou a chamar o jogo de farsa, de diversos nomes e tal. E culpar a empresa. E agora, né, até o lançamento ali, é óbvio que a galera vai continuar com o pé atrás em relação à qualidade desse jogo. Por mais que os trailers mostrem coisas até bonitas, podem ser totalmente maquiagem para um produto final de qualidade duvidosa. Sonic Frontiers. Esse jogo, quando ele foi anunciado, né, e o Sonic tem uma base absurda, mostrou ali o Sonic correndo, né. Os primeiros teasers foram interessantes. Pô, um Sonic ali de mundo aberto. E a gente via as landscapes, as montanhas, né. O Sonic ali, correndo feliz da vida. Uh, alegria. A galera hypou para um chuchu esse jogo, né. E a galera falou, pô, o Soniczão aí, mundo aberto, vai ser da hora, bicho. Vamos torcer para essa bagaça ser bom, né. O trailer deu milhares de visualizações e tal. Até o lançamento da primeira gameplay. E aí o negócio ficou meio esquisito, né. A galera viu as gameplays e o jogo parecia aquelas tech demos de Unreal feito por fãs. Era um cenário totalmente vazio. Parecia que estava sem direção de arte, né. Um negócio que não combinava muito ali com o Sonic. E a galera começou a ficar com o pé atrás. Mas aí, na gameplay mesmo, você via coisas no fundo renderizando ali. Na cara dura mesmo, um negócio muito feio. Foi uma divulgação de gameplay muito feia. E, né, a galera falou, cara, esse jogo aí vai ser mais ou menos, né. Os fãs ainda, óbvio, que hypavam. Mas a maioria, cara, deixou para lá. O Sonic foi muito mal falado, se pouco falado. Até porque ele saiu do lado do God of War Ragnarok, né. Que visualmente era bem melhor. O jogo saiu, entretanto, e muitos ali falam que sim. Embora visualmente e mecanicamente, até algumas partes. O jogo é mal feito. Não foi feito com aquele carinho, sabe. Ele, aparentemente, é um jogo divertido. Mas, querendo ou não, ele perdeu muito da sua hype no meio do caminho. Justamente por causa daquelas gameplays vazias, esquisitas. E, cara, parecia estar muito mal feito o projeto. Depois do teaserzinho que hypou a galera. E aqui está ele, né. Eu sei que você já imaginava que foi o jogo que me deu ideia desse vídeo, né. Que esse jogo, o Forspoken, quando ele foi mostrado, né, ali, pô. Usando a Lúminos, estilo uns Final Fantasy. A mina pulando ali no cenário. Pô, da hora, velho. Da hora. Foi um dos cheezers ali do começo. Nova geração. Então, animou a galera o Forspoken, né, animou? Os primeiros cheezers, sim. Deixou a galera bem animada. Interessante a temática do jogo. A movimentação da personagem. Estava bem bonito. Mais bonito que o lançamento, até. Os trailers, enfim. Entretanto, o jogo foi decaindo. Foi parecido com Overkill The Walking Dead, na minha opinião. Ele foi decaindo, mas, tipo, mais ou menos decaindo, né. Foi mostrando algumas coisas. Aí, começou uns teasers meio toscos, né. Foi o primeiro teaser ali da mina falando sobre os poderes dela. Que foi muito estranho, né. Foi uma fala esquisita, galera. Que te como muito. E ficou já preocupada com o roteiro desse jogo. E meio com razão. E eu acho que o estopim foi igual lá. Que teve um beta, né. Overkill The Walking Dead. E o Forspoken teve uma demo. E nessa demo, a galera viu gerar. E falou, nossa, extremamente genérico. Sem muito, muita identidade o negócio. Esquisito. Esquisitinho o jogo. E foi isso, né. A galera, já ali depois da demo. Foi chegando perto do lançamento. Cada vez mais. A galera falava, nossa, esse jogo vai ser bom. Esse jogo vai ser ruim. Esse jogo vai ser flop. Muita gente que comprou pré-venda. Desfez a compra da pré-venda. E foi aquilo, né. O jogo saiu, né. E muitos relataram ser um jogo bem fraquinho. Bem mediano. Eu tô com alguns jogos na lista. Não terminei de jogar. Eu comecei de jogar. Mas não terminei o Forspoken ainda. Mas, assim, é. É aquilo que a gente esperava. Depois que o hype caiu, sabe. Quando o hype começou, a gente falou. É, não vai ser legal. E é isso. É justamente isso. Não é tão legal assim. E o jogo foi perdendo a sua hype total aí. E por último, nós temos ele. Abandoned. O que esse jogo deu de falar na época? Meu Deus do céu, né. Muita gente achando que era uma brincadeira do Kojima pra anunciar um título, né. Disfarçado de índio. O jogo teve atenção no blog da Playstation. E a galera começou a investigar por trás. O nome do cara. Que parecia as mesmas iniciais do nome do Kojima. E aí... Enfim, né. A galera achando que era um Silent Hill lá. Silent Hill já foi anunciado. Novos projetos de Silent Hill foram anunciados. Novo jogo do Kojima já foi anunciado. E o Abandoned tá lá. Tá lá. Nada até hoje. O jogo mostrava algumas imagenzinhas. Tentava hypar a galera. E... No fim, viram que sim. Eles só surfaram numa onda que nem eles sabiam que iam fazer sucesso. O negócio, né. Disparou mais do que eles imaginavam. Atraiu muitos fãs. E eles meio que se perderam no caminho. Ficaram sem saber o que fazer, né. Recentemente saiu uma screenshot do jogo. Mostrando um rosto de perfil. E eu não sei porque a mídia ainda fica anunciando esse negócio. Ah, nova imagenzinha de Abandoned. Ninguém liga mais, velho. Ninguém liga. Foi hype inicial porque achava que era o negócio do Kojima. Depois que viram que era a falcatrua. Ninguém liga mais pra Abandoned. Tá aquela roda de conversa, amigo. Alguém fala alguma coisa que eu falo. Ah, beleza. Legal. E continua conversando. Isso é Abandoned hoje em dia. Ninguém liga. Eu não sei porque nem os caras da Abandoned ainda animam com esse jogo. Todo mundo já viu. Kojima já tá em outra. Já tem Silent Hill. Não é nada daqui. Não adianta fazer mais mistério. Esquece esse projeto aí, ô Hassan Karaman. Que negócio horrendo. Enfim. Um jogo horrível. E que ninguém liga mais. Meus queridos, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. Tchau.